Seguro 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 Oh, 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 me beija Oh, oh, deixa eu te beijar Oh, oh, me beija Oh, 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 deixa eu te beijar Sacode aí, joga pra cima e sai do chão É de São João, levanta a poeira É coração, ardendo a fogueira Um explosão se espalha no ar Segure aqui na minha mão, o clima é de paixão É de brincadeira, é de estourar rojão De pintura, bandeira, cai pros meus braços Deixa eu te beijar Oh, 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 me beija Oh, oh, deixa eu te beijar Oh, 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 me beija Oh, 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 deixa eu te beijar Yee-haw! Vai, vai, vai Oh, 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 me beija Legenda por Sônia Ruberti